Fala galera, eu sou o André Pacheco e esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. No vídeo de hoje temos mais nostalgia e eu vou falar sobre as 10 curiosidades do filme Alien, o oitavo passageiro. Filme clássico de 1979 que faz um extremo sucesso até hoje porque uma das franquias de ficção científica e terror mais aclamadas de todos os tempos. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, um recado rápido galera. Se você ainda não conhecia o canal, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber sempre em primeira mão as últimas notícias e novidades sobre filmes, séries, quadrinhos, colecionáveis, games e todos os assuntos que nos unem aqui. A nave rebocadora Nostromo voltava para a Terra trazendo o minério do espaço. É então que eles recebem um sinal misterioso vindo de um outro planeta e decidem fazer uma parada para ver o que estava acontecendo lá. E é então que a criatura, o xenomorfo mais famoso do cinema, começa a perseguir todos os tripulantes da nave e começa a matar um por um. E nessa premissa nós temos o filme Alien, oitavo passageiro de Ridley Scott e é protagonizado pela Sigourney Weaver que interpreta a subtenente Ellen Ripley. E esse filme é repleto de curiosidades e eu quero trazer algumas aqui para vocês, então eu separei 10 curiosidades sobre esse filme que eu tenho certeza que vocês vão gostar galera. A primeira curiosidade galera, o ator Joffat Cotto que interpretava o Parker no filme, ele foi orientado pela produção a ficar sempre tretando de verdade com o elenco e principalmente com a protagonista Sigourney Weaver para criar um clima de tensão no elenco. Então todas as cenas que vocês verem com o Parker no filme, aonde ele está tretando com a Ripley, galera o sentimento é real ali. Então tudo isso foi criado pela produção para dar mais realismo na história. O ator que interpretou a criatura Ary no filme se chama Bolá de Badejo e ele tinha 2 metros e 16 e os braços completamente finos. Então com o traje do alienígena ele ficava completamente assustador galera. Uma outra curiosidade muito interessante galera, que talvez tenha dado um Oscar para esse filme, foi que todos os ovos de alien foram usados com materiais orgânicos de verdade. Então eles pegaram tripa de animais galera, restos de animais para fazer os ovos do alien. Por isso que dá tanto nojo, até o próprio elenco sentia nojo de ver aquelas peças montadas ali com carne animal. Foram usados órgãos de animais como bois e ovelhas, como estômago, rins e intestinos. E tudo isso deu muito mais realismo ao filme e lhe rendeu o Oscar de melhor efeitos visuais. Entre os cotados para interpretar a Ellen Ripley, nós tínhamos também a Meryl Streep. Ela era uma das cotadas para interpretar a Ellen Ripley e esse papel acabou ficando com a Sigourney Weaver. Uma outra curiosidade interessante também é que a versão inicial do roteiro, a Ripley seria um homem. E depois eles mudaram colocando a Ripley como uma personagem feminina. Todo o elenco tinha muito pouco contato com a produção do filme na hora de rodar as suas cenas. Então todas as cenas, galera, sangrentas do filme, todas elas, os atores estavam desprevenidos nessas cenas. Como por exemplo, a cena do nascimento do alien. Que é a cena que o alien explode do peito do personagem Kane, interpretado pelo John Hurt. E aquela cena acabou pegando todo mundo de surpresa e assustou a galera de verdade. Então todas as expressões de pavor que vocês veem no filme, aquilo tudo foi real, galera. E tudo isso para dar mais peso e senso de terror para esse filme. O ator que interpreta o alien foi orientado para não ter nenhum tipo de contato com os demais membros do elenco. Isso também para gerar medo, para gerar aflição nas pessoas. Então cada vez que eles viam aquela pessoa vestida com aquela roupa bizarra, com mais de 2 metros e 16 de altura, o elenco todo ficava em choque, ficava com medo de verdade. E naquele ambiente escuro, daqueles corredores da nave, eu tenho certeza que a galera se borrava de medo na época. Todos os conceitos visuais que você vê na franquia Alien foram projetados pelo artista surrealista H.R. Jäger, que criou essa tenebrosa concepção misturando alienígenas com conceitos aqui da Terra. Aí realmente ficou assustador o que lhe criou toda essa atmosfera do universo alien. O crânio da criatura, quando você olha de frente, é perceptível que ele foi inspirado no crânio de um humano. E o filme acaba também não explicando qual é a origem da criatura. E isso nós vamos ver muito tempo depois em Prometeus, mas isso é um assunto para outro vídeo. O que é muito curioso nesse filme é que apesar do filme ter mais de 2 horas, a criatura só aparece em 4 minutos de filme. E todo o resto é essa atmosfera de suspense, horror, esse horror de sobrevivência que fez essa franquia ser tão famosa como é até os dias de hoje. A Sigourney Weaver, no papel da subtenente Ellen Ripley, foi a primeira mulher a protagonizar um filme de ação na história do cinema. Eu tô falando de filme foda, de filme blockbuster de ação. E ela ficou imortalizada nesse papel até os dias de hoje. A Alien, o oitavo passageiro, ainda teve algumas sequências, que eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso. E o filme já entrou para uma pegada mais de ação, saiu um pouco da pegada de horror e de suspense, e caiu nas mãos de James Cameron, que gravou Aliens, o resgate. Mas eu vou fazer um vídeo especial sobre esse filme na sequência. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários qual outro filme clássico dos anos 80 ou anos 90 que você gostaria que eu buscasse aqui as maiores curiosidades pra contar aqui pra vocês. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal!